Ei, eu tava com saudade de você. Eu também. Você tava? Uhum. Você acha que eu te trouxe aqui pra quê? Pra me dar um presente. Me dar um presente? Mas você... Como é que você é da pergunta que a senhora fez? Mas eu já disse a ele que toda vez que vê o Lucas não precisa ele trazer presente, não é verdade? Você não ama ele mesmo sem presente? Não é? Vai ser o meu. O quê? Que presente? Ó, você me ama com presente ou sem presente? Com presente. Mas se eu não der presente, você vai me amar? Você não gosta mais do Lucas se ele não te der presente? Não, né? E pode, mas isso não pode. Ó, se eu não der presente, você me ama? Sim. Ah, sim, muito bem. Mas eu também amo que você me dá presente. Você ama dos dois jeitos, ó. Você ama das duas formas, né? Eu amo dos dois jeitos, tá? Você ama que eu lhe dou presente e que eu não dou, né? Isso. Não pode... Não, assim, só... Só ver o primo já pergunta pro presente, né? Não, mas ele não pergunta. Ei, esses caras aqui amam do naranjo. Ei, me tira uma dúvida. O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser um dirigidor. O quê? Dirigidor. Piloto. Piloto? Dirigador. Ah, dirigidor? Que dirige de casa. Ah, que dirige de casa, que louco. Outro aqui. Ó. Esse também. Pede atenção, você vai ter três provas. O quê? Vem mais pra cá, Alexandre. Três provas. Mas você só vai ganhar um negócio que eu trouxe pra você. O quê? Bem massa. Se você passar dessas provas. Mas cadê o presente? Não. Primeiro, a gente só ganha as coisas quando a gente merece. Eita, oi. Entendeu? Uhum. Então, eu vou fazer três perguntas. Se você não acerta, se você não acertar, não vai ganhar presente. Tem que acertar. Vamos lá. Tem que acertar. Fechou? Uhum. Ó, a primeira pergunta. Eu quero saber como que é. Vermelho, em inglês. Red. Ei. Palma. Primeira resposta. A segunda, eu quero saber como que é. Ele dorme pra comer. Como que é verde em inglês? Queen. Ei. Acho que vai ter presente. Eita. 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 Cadê, mãe? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Chegue. Opa, ele tá pegando. Ó. Mãe, deixa eu ver. Bate a boca. Ele foi lá. Foi o próprio joelho dele. Fica, meu filho. Deixa a mãe ver. Chore não. Chore não. Vou pra prova. Chore não. Chore não. Respira. Chore não. Ó, é uma pepe aí. Pera aí. Tá doendo. Não quer água? Vai passar. Você não é forte? Cadê o músculo? Mostra o músculo, gente. Chore não, tio. Chore não. Oi, tá chegando o presente. Tá chegando o presente. Chore não. Relaxa. Chore não. Ele tá chorando. Meu filho bateu. Você bateu aqui a boca? Foi aqui? Foi. A boquinha do dia. Ele me rodeou. A água já melhorou. Ó, eu tenho só mais uma pergunta. Você decide. Se você quer ir embora ou quer continuar a nossa prova. Continuar. Continuar. Então, posso continuar? Bate. Você é homem ou um rato? O homem. É aí. Ó, próxima pergunta. É agora, hein? Eu quero saber. Depois eu tenho mais outra prova com ele. Aí vai ser a hora. Mas eu ainda não cresci. Hã? Mas eu ainda não cresci. Não cresceu? Não, outra prova. É fácil, rapaz. Tá com medo das perguntas, né? Eu quero saber como que é azul em inglês. Não. Não. Como? Não. Próximo desafio. Tá chegando a hora. Do presente. Eita. tá chegando a chama da mulher no presente tá chegando a chama da mãe diga você não é Daniel tem que ser ele para ele é nome de carro qual o nome do carro do Lucas, aquele que tá lá embaixo branco eu quero você não ama muito carro é a coisa que você mais ama na vida é carro, tio então preciso que você me diga quais são os nomes dos meus carros qual e oito após como? mais alto e oito após vamos para nossa última prova tudo ou nada o que é? quais são os nomes do carro Justo e o Carlinhos? o Corvette um Corvette e o outro? como é o nome de um carro dele? o Laranja como é o nome? Corvette isso é porque o outro é mais novo eu acho que eu não vou lembrar a mãe ajudando bate fica dando desconto eu só preciso que você diga o nome dele para levar o presente que eu trouxe para você se não não vou dar o presente e agora? calma 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 respira respirando assim três vezes bora bora duas isso meu filho de Deus relaxa a cabecinha você é muito nervoso tá nervoso? isso mais uma vez eita relação agora chegou a hora ganhou 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 bate você ama